Vamos com mais um vídeo da edição especial para a UERJ, dessa vez trazendo um caso perdido de engenharia para o IME, mais um caso ganho de medicina para a UERJ. Vou apresentar para vocês, Vitor. Vem, rebolando, daquele jeito que eu te ensinei. Isso, muito bom. Dá para ver que tem intimidade com as câmeras. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ou não, claramente não. Já comecei te apresentando falando que o IME perdeu o engenheiro, mas a UERJ vai ganhar um médico, a sociedade brasileira vai ganhar um médico. Me conta aí, dessa trajetória, que mudança radical maluca foi essa de IME para a UERJ? É verdade. De engenheiro para médico. Engenharia para medicina. Eu descobri que não é tão incomum. É até bom falar, né? Porque, ainda mais na UERJ, que você vê muitas pessoas que cursaram outros cursos, que não exatamente na área da saúde, que foram ver que realmente a medicina que iam fazê-las felizes, de verdade, no meio profissional. Então, eu me senti um pouco mais acolhido, sabendo que não era uma coisa tão absurda, assim, como acho que pareça. Ainda mais a ideia que muita gente tem em relação ao IME e ao ITA. São coisas completamente absurdas. Tipo assim, só gente maluca fazendo aquele vestibular. Mas medicina também não é muito diferente, não? É, e não, e medicina realmente segue essa vibe. Então, aí, pessoal, acho que não, você é maluco por fazer os dois ainda. Você, no caso, já está com o Aldo. É, hoje eu já estou com o Aldo. Eu estou esperando que ninguém me interne antes de acabar a faculdade. Mas, é uma questão muito... Que mudou muito em relação a eu ter feito essa escolha. Foi que eu gostava muito das matérias, principalmente de exatos. Eu era apaixonado por matemática. Mas, eu não conseguia. Por mais que eu tivesse certeza que eu não ia ser uma pessoa infeliz, seguindo essa área, eu sabia que não era aquela única opção que tinha. Assim, que eu podia sair da minha zona de conforto, que seria continuar estudando as coisas que eu mais gostava na época, e tentar aprender algumas matérias do zero, que eu não tinha a menor intimidade. Tipo? Tipo Biologia. Que é simplesmente a específica Peso 2 da UERJ. É, o Peso 2 da UERJ. Biologia e redação também, que eu não sabia nada de redação. Assim como Biologia. Nada, as pessoas acham que nada sabia estudar no ensino médio. Não. Era a minha pior matéria no colégio. E como é que você fez? Então, foi... Primeiro, eu acho que o que me ajudou muito nessa questão do vestibular, foi que eu entrei no ano, eu entrei na turma medicina, sabendo que eu queria aquilo. Naquele momento, isso já estava pacificado? Quando começou o ano, eu já sabia, tipo assim, o que eu ia estudar, e que eu ia estudar para aquilo, porque eu não estava mais com dúvida. Isso foi fundamental. Tipo assim, eu parei um tempo para refletir, fiquei... No próprio ano anterior, quando eu estava fazendo o vestibular, acabou o vestibular, eu fiquei uns três meses sem fazer nada, no próprio ano. Tipo assim, eu não fiz a prova do ITO, no final do ano eu já sabia que eu não queria aquilo mais. E eu dei aquele tempo para mim, para eu refletir. Então, eu comecei o ano já sabendo o que eu queria. Então, a partir disso, aí eu tinha que correr atrás, né? Não adianta você só querer. Aí eu comecei, ah, então eu vou começar a estudar biologia, tipo assim, desde o começo, e vou focar nisso. Aí foi o que me ajudou bastante, já ter essa consciência. Mas olha só, biologia é uma das matérias... Me disseram, eu ouvi falar, tá? Você fala, não fala de biologia, você não entende muito bem, né? Não, não, não. Ouvi dizer que é uma das matérias, assim, com o volume de conteúdo mais pesado. Como é que alguém tem a coragem, a audácia de dizer que começou o ano zerado e terminar me tirando 17,5 de 20 na UERJ e saindo aprovado dessa? É. Como é que você fez isso, Vitor? Foi... Um minuto de silêncio, né? Um minuto de silêncio para pensar, para refletir tudo o que aconteceu. Você colou na prova, fala a verdade. Eu colhei todas as questões de pessoas que estavam na minha frente. Meu colega de turma, atualmente, né? Só pode ser. Mas realmente, quem sabe, seria mais fácil acreditar. Mas por quê? Porque, assim, essa história realmente... É porque eu não tinha tanto a noção do quanto era o conteúdo até começar a ver as suas apostilas. Talvez se você tivesse tomado essa decisão. É, quem sabe, eu já tinha consciência que só voltava para trás, tentava outra coisa. Mas aí, tipo assim, a primeira apostila de biologia, eu vi lá. Não, eu acho que era... Método científico. Método científico. Eu falei, pô, tranquilo e tal. Algumas paginazinhas e tal. Aí você vai lá fazendo as questões. Aí já veio a próxima química, acho que era a química dos seres vivos. Aí eu falei, pô, conheço química. A gente vai ajudando. Não sabia o que era proteína direito, carboidrato, mas tinha um carbono ali, então a gente vai levando. Aí começou depois genética. Não, era... Era... Genética molecular. Genética molecular, depois biotecnologia. Não, biotecnologia, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Eu passei, é, é, porque só quem estava perto de mim sabia. Eu passei umas três semanas naquela apostila. A apostila já tinha ido embora há muito tempo, umas três semanas, quatro. Já tinha ido embora há muito tempo naquela apostila, não conseguia entender a metade dela. Questão de PCR, até hoje, tipo assim... Eletroclorese, RNA de interferência. O que que é isso? Aí foi... Aí eu comecei a ver o que eu tinha que dedicar muito tempo para aprender biologia. Matemática você tinha muita base, física você tinha muita base, química você tinha muita base. O que você precisava ali desenvolver de linguagens e humanas não era nada hiper aprofundado, com exceção de redação, que também tirou um pouquinho suas noites de sono, né? Mas você tinha a plena convicção que o buraco era mais profundo em biologia. Sim. E você realmente se propôs a aprender isso da forma que você precisava. Foi. Mas você fazia como? Era resumo, você lia, dava prioridade por exercício? Que eu acho que esse tipo de pergunta é aquela pergunta bem prática de quem está assistindo, né? Quem está se imaginando entrando nessa fria como você entrou. É verdade. Aquela pessoa que não tem noção ainda, ou já tem noção e não sabe muito o que fazer. E você já está aqui acabando com a esperança da pessoa. Não, mas foi... Então, eu consegui ter, no começo do ano, depois daquele impacto inicial, de você saber como que seria, assim, pra mim, como que seria fazer um curso de medicina. Aí eu comecei a ver o que, assim, que não dá pra você focar em tudo. Então eu comecei a montar um cronograma que era específico pra mim, que ia me ajudar a passar em algum vestibular. Ter um planejamento compatível. Compatível com a minha realidade. Então, eu já sabia que eu tinha uma base muito boa em matemática, uma base muito boa em física e química, mas que era uma base porque eu sabia, mais ou menos, mas não que eu podia deixar pra trás, senão eu não ia acertar nada também. Lógico. Eu conseguia fazer mais rápido aquelas coisas, essas matérias em si, e deixar muito mais tempo pra fazer as coisas que eu sabia que eu tinha mais dificuldade. Então, eu reservava exatamente muito tempo, mas muito tempo mesmo, pra biologia e redação, que era biologia porque a matéria é muito extensa, e redação porque eu realmente não tinha base nenhuma. Você tinha que treinar. Primeiro você tinha que aprender a técnica, depois você tinha que treinar, treinar, treinar. É uma questão toda de familiaridade. Eu não sabia o que era aquilo direito. Eu tinha que me acostumar com alguma coisa, com exercícios básicos, pra até conseguir fazer exercícios mais avançados, que é o que... Faria diferença. Faria diferença na hora de passar. Ah, então... Então, a partir dessa consciência que eu tive, tipo assim, ah, então eu reservei dias, o dia inteiro, sei lá, toda segunda-feira eu passava o dia inteiro só estudando biologia. Aí toda terça-feira eu passava o dia inteiro só fazendo redação. Aí, assim, quem tá mais acostumado, quer a boa redação, não consegue entender. Ou alguém passa um dia fazendo redação, porque não sabe da minha situação. Não sabe da situação que eu passei. Mas se eu não conseguir, eu pegar o papel, eu pensei, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Eu tentava falar... Prova de um comércio. O que é introdução? Não, é o que é introdução. É o que... Cara, é um desastre, desastre. Tanto que nas primeiras... Mas deu certo. É. Eu também tentava. Eu sabia dessa minha dificuldade. Então, desde o começo, comecei, eu falei com o Júlio, que é professor de redação, em relação, porque eu tinha muita dificuldade mesmo, que eu demorava muito. Aí ele falou que no começo, foi assim, é só praticando mesmo. Você quer fazer uma redação mais rápida, você tem que fazer várias redações. É prática. Você quer ficar bom, cara? Você tem que se dedicar, você quer ficar bom, você quer ter primor naquilo, você vai ter que praticar. Não tem segredo, né? Não tem como. Não tem mágica, né? E uma coisa legal, que mostra o quanto a vida é realmente surpreendente, é que no começo do ano, quando a gente teve as primeiras reuniões pedagógicas, a sua fala era de quem estava muito confiante para o Enem e totalmente desacreditado na UERJ. A UERJ não era a sua prova, até por conta de todo esse déficit de bagagem que a gente acabou de falar, né? E, no final das contas, não rolou o Enem e está lá você, pleno na UERJ. Muito feliz. Mas como é que foi isso? Como se deu também essa... Essa entrevista é a entrevista das reviravoltas, né? De IME para a UERJ, de engenharia para a medicina, de Enem para a UERJ. Como é que foi isso? Conta. É, então, foi... E, cara, foi uma surpresa, realmente. Uma surpresa que veio... Não uma surpresa que, no dia anterior da prova, eu achasse que não tinha a menor capacidade de passar, mas uma surpresa em relação à expectativa que eu tinha desde o começo para o que acabou acontecendo. Porque, até por essa minha... Por saber do peso que tinha matemática no Enem. E... E até a parte mesmo de ciências da natureza, que aí pegava física e química, que era... Que ainda mais física, que é física e matemática que são matérias que, mesmo quem está treinando bastante para a medicina, ainda tem bastante dificuldade. Então, eu sabia que, por mais que eu tivesse muitos passos atrás em relação à biologia e redação, eu estava alguns passos à frente em relação à matemática e física. Eu estava alguns passos à frente no Enem. Na UERJ eu não estava passo à frente nenhum. Só para trás. Eu só estava para trás, bem para trás, bem para trás. E era tão para trás que... Assim, eu tentava... Eu me esforcei bastante para aprender todo o conteúdo mesmo. Para fazer todos os exercícios. Eu fiz todos os exercícios de todas as apostilas de biologia. Deixei nenhum para trás, tanto objetivo quanto discursivo. E... Mas, mesmo assim, quando você faz a primeira vez cada exercício, é... Você sabe aquilo, mas não está muito fixado. Então, eu sabia que... Então, assim, quem sabe estudando mais e tal, mas não tinha mais tanto tempo. Então, é... Quando você acaba de dar o conteúdo, já está mais no final do ano. Quando passou a prova do Enem, você já tinha pescado que não tinha ido tão bem quanto você tinha a expectativa. E aí, essa percepção te jogou para baixo ou te jogou para cima diante daquelas três semanas entre o Enem e o Erge? É, foram... A famosa reta final Erge. É, reta final Erge. Cara, então, foi... Mudou bastante eu ter... Eu acho que a expectativa que eu tive meio frustrada em relação ao Enem para o meu desempenho na UERge em relação a várias coisas. A primeira foi que... Primeiro, eu tinha consciência do quanto eu tinha estudado. Sabia que estudar para a UERge precisava estudar muito mais. Então, eu falei... Não tem o porquê você em mais três semanas não tem o porquê você querer perder tempo. É um tempo tão curto e tal que você pode estudar bastante, quem sabe... E de cabeça, né? É isso mesmo. E foi assim, ter garra. E foi assim, realmente ter garra em relação àquilo. Não tem o porquê você ficar perdendo tempo e tal. Eu tentava e me esforçava ao máximo. Mas é pesado. A sentar na frente é muito pesado, mas é uma coisa que está tão perto da prova que te dá uma energia maior, né? Então, acaba ficando mais fácil de você seguir uma rotina dessa que durante o ano inteiro seria inviável. E você acha que fez diferença ter dado esse gás a mais no final para o resultado da prova? Cara, fez muita diferença, mas muita diferença mesmo me dá para ver pelas minhas próprias notas. Porque no... Eu tinha ido mais ou menos bem. A gente fez 10 simulados, o ERD. Aí no primeiro eu tinha ido mais ou menos bem, mas eu achava que tinha sido sorte. Mas aí os outros dois mostraram que foi... Sorte mesmo. É, sorte mesmo. Porque aí no... Eu acho que no segundo eu tinha tirado acho que 14 em biologia, que não é uma nota horrível, mas não é uma nota que te faça passar. Acho que no terceiro eu tinha tirado 11. Aí eu falei... Baque! Aí tinha ficado lá embaixo. Eu falei... Tá, vamos ver, tá? Vamos ver o que dá para fazer. Aí você vê a gradação realmente das minhas notas. Só durante as três semanas foram sete simulados. Em três semanas. também químicas, sei lá, tinha tirado 13 ou 14. Então a minha situação realmente eu sabia que estava bem e bastante complicada. Aí eu falei... Cara, vamos focar, vamos ver o que eu estou errando nessa prova. Porque tem muito aquele detalhe de prova mesmo. Porque quem sabe eu sabia o conteúdo químico, realmente eu tinha consciência que eu sabia bastante em relação a algumas coisas. Mas mesmo assim, a prova é diferente. Foi assim, cada vestibular... Você precisava parar aquelas arestas para a prova da UERD. E que eu sabia que era realmente só... Nessa questão era só parar as arestas. Tipo assim, o conteúdo eu sabia. Tinha que ver o que eu precisava para fazer aquela prova. Aí você viu... Aí foi realmente uma gradação. Aí eu subi, sei lá, aí... Aí depois já consegui fazer 15 em biologia nos primeiros simulados. Aí 15, aí depois 16. Aí... Aí eu acho que a minha última nota em biologia tinha sido no último simulado, foi 17,5. E em biologia... E em química também foi essa gradação. Eu comecei... Aí eu pensei... Primeiro eu consegui tirar um 17, aí depois 18, aí depois 19, consegui abaritar uma prova. Aí depois... Aí depois... E na UERD mesmo você tirou quanto? Aí na UERD eu consegui fazer 18,5 na prova. Então é... São as... São um nó... É que você precisa de ondas muito altas, né? Para conseguir passar. Você tem que chegar muito perto do seu excelente mesmo. Então você tem que parar realmente as arestas, de ver tudo que você pode fazer. É. Porque o estibular é muito traiçoeiro, né? E Vitor, uma coisa bem legal e bem inusitada também, mais uma reviravolta... É, mais uma, vamos ver. É que... Enquanto eu me matava aqui para convencer a galera a aceitar cuidar um pouco da mente, né? Gente, vamos participar das aulas de yoga, vamos fazer a terapia, vamos meditar... Tive o privilégio ano passado de ter conhecido o Mons Dreamer através de você. Ele palestrou ano passado, foi fantástico. Esse ano, algumas semanas atrás, ele esteve aqui de novo, palestrou, foi novamente uma experiência incrível. E várias, né? Várias dessas inovações do curso ano passado em ter cada vez mais incentivado a meditação veio a partir de você também. não só apresentar o Dreamer, mas você é um cara muito espiritualizado, você é um cara que cuida muito da mente, você é um cara muito focado em meditação. E eu queria que você falasse para a galera o quanto isso não é perda de tempo, porque assim, santo de casa não faz milagre, então quando eu falo não adianta. Então fala você que está aprovado, que de repente eles dão crédito. Vamos ver se vão acreditar. Então, eu acho que depende muito a forma como eu sempre encarei a meditação desde que eu conheci. Que é uma coisa que realmente mudou bastante a minha vida. bastante mesmo em relação à forma de encarar as coisas. Porque você se dar um tempo para você parar, meditar, refletir um pouco, pensar em algumas coisas que você não pensaria normalmente, é uma coisa que vale muito e você está ganhando muito tempo com isso. porque eu tinha consciência que eu já estava eu já tinha uma prática mais ou menos e eu tinha consciência que é o quão aquilo me ajudava. Eu sabia que seguindo aquele cronograma de tentar fazer meditar todos os dias porque não precisa ser assim, você pode ter o seu tempo mas tentar reservar um lugar para você em alguma parte da sua semana eu sabia que aquilo ia me ajudar bastante porque não tem como vai ter alguma hora do seu ano vestibular que é um ano super intenso cara, que você vai que várias dúvidas vão surgir na sua cabeça que você vai ficar super debilitado psicologicamente não vai saber o que fazer vai começar a chorar e que bem ou mal é uma hora que assim, que você já está você está num ápice de estresse que vai te fazer muito mal vai ser uma coisa que pode acabar com o seu ano então não vale zero vale a pena você dedicar todo o seu tempo para o estudo e quem sabe num estresse desse se você acabar com tudo isso assim, que é uma coisa realmente que vale muito a pena e a meditação te ajudou a encontrar esse equilíbrio, né? ajudou bastante porque eu sempre encarei com uma coisa realmente prática eu sabia não é eu sou as pessoas até acham mas eu sou zero místico eu não consigo ainda mais porque eu vim de uma área bastante eu gosto bastante de exatas então eu sou zero místico de verdade eu acredito em algumas coisas mas comecei depois eu gosto muito do que é prático mesmo o que eu vou fazer isso porque vai me ajudar naquilo que foi realmente o que eu encontrei que eu sabia que faziam toda essa rotina de tentar cuidar da minha mente que você pode fazer com meditação que você pode encontrar CDs na internet algumas coisas que realmente já tem várias já tem várias playlists no Spotify já está muito fácil aulas de yoga que aqui no curso está promovendo que é realmente um momento de você relaxar e a gente medita é legal que é uma coisa realmente que vai te dar uma clareza maior para você saber o que você tem que fazer eu acho que isso que muda bastante então você recomenda todo mundo não, 100% porque você acalma todo aquele estresse ainda mais que a gente vê tanta coisa acontecendo fica um monte de ideia na cabeça que você não consegue raciocinar direito então fala para a galera medita gente, medita é a melhor coisa que existe de verdade é de verdade a melhor coisa que existe ô Vitor agora é essa altura do campeonato que a prova está tendo na porta as emoções estão a todo vapor além do meditem para acalmar as emoções fala para a galera por que vale a pena fazer medicina na UERJ convida a galera a vir fazer medicina na UERJ dá aquele gás assim vale a pena venham eu acho que eu posso falar bastante em relação a isso porque eu não conhecia a UERJ antes de entrar lá então eu não tinha uma expectativa séria e eu realmente me apaixonei e vendo outras pessoas de outros cursos por mais que eu não estivesse lá eu sabia que o lugar que eu tinha que estar era na UERJ mas assim eu fiquei realmente apaixonado lá você vê é uma faculdade menor então as pessoas acabam sendo muito mais unidas então você você vê realmente uma questão de família mesmo assim ou você consegue falar com pessoas de todos os anos todos os anos mesmo terceiro, quarto, quinto pessoas estão se formando e fazer amizades com relação a isso todo mundo lá é uma coisa que eu descobri depois você já começa a perceber desde o trote que é uma coisa que zero coloca aquele nível de superioridade em relação a anos à frente ao veterano ao veterano é realmente uma questão de acolhimento mesmo acolhimento de mãe que legal é uma coisa bem bem fofa mesmo uma coisa bem legal hashtag UERJ resiste UERJ vale a pena não, resiste 100% já resistiu e vale muito a pena muito a pena mesmo é uma faculdade incrível você encontra professores muito bons a infraestrutura que eu não esperava muito me surpreendeu 100% é uma infraestrutura realmente muito boa em relação a a todos os lugares que eu tive oportunidade de ter aula ou de ter alguma prática eu realmente gosto bastante que que às vezes a gente pode pensar que lembra da crise da UERJ e pensa um lugar completamente sucateado que é uma realidade completamente equivocada depois disso cara a galera não vai nem dormir essa noite não, não vale muito a pena já tão ansioso pra estar daqui a pouco lá tomando esse toque acolhedor gente, mas dormem dormem vale muito a pena também dormir cuidar da saúde mental com certeza valeu Vitor obrigada galera espero muito que vocês tenham gostado do vídeo repara que o Vitor tem essa cara de quieto uma fala pra caramba né se ainda tiver sobrado alguma dúvida algum comentário que você queira fazer escreve aqui embaixo pra gente boa prova pra todo mundo viu beijo galera Vitor manda beijo pra todo mundo beijo galera Vitor você tá solteiro? tô solteiro deixa o telefone aí o e-mail, o Instagram quem sabe né vamos ver valeu galera beijo tchau 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 tchau